Salve molekotes, beleza? Aqui é o Dres, estamos aqui para mais um vídeo. Rapaziada, tô começando esse vídeo aqui e infelizmente dessa vez eu não trago boas notícias. Gente, antes de começar, deixa o like aí, compartilha pra galera aí que você não conhece, que conhece e assiste o canal, demorou? Pra que todos venham essa notícia. Eu pensei em trazer essa notícia lá na comunidade, rapaziada, mas como eu sempre aviso lá e a galera fica bolada, eu queria explicar pra vocês direitinho o que tá acontecendo. Gente, pra quem não sabe, a gente tava aí na luta de trazer uma semana dietaço de vida de jovem, cara, mas infelizmente a gente teve vários problemas, eu tive vários problemas, desde edição, de muita coisa. E, mano, de uns apps pra cá, eu tô muito de cabeça quente, rapaziada, muito de cabeça cheia, chateado com muita coisa, bem decepcionado. Mas, ó, é... Eu pensei, velho, vou continuar, vou trazer uma semana pra galera, vou trazer os vídeozão do jeito que tiver e tô nem aí, mano. Mas não dá, rapaziada. Eu tava pensando e decidi fazer esse vídeo pra vocês avisando que eu vou dar uma paradinha nas séries aí do canal. Se você curte a série, fique calmo que ela, se Deus quiser, vai voltar, mano. Vai tudo voltar ao normal e até melhor, só que não tem jeito, velho, não tem jeito. Eu preciso dar uma parada, preciso dar uma descansada, tem uma hora que a gente chega no nosso nível. Mas, mano, sem chororô, eu só quero que vocês comentem aí, mano. Apoiem bastante, eu quero ver o apoio de vocês nesse vídeo, compartilha pra geral. E, mano, esperem que a gente vai voltar bem melhor. E fiquem espertos, velho. Corre pro primeira linha da descrição, que é o meu segundo canal, que talvez a série continue lá, velho. Nem esperem pra terceira temporada pra ir lá, velho. Eu sei que muita gente, eu falo pra galera ir, a galera não vai. Mas, mano, uma hora vocês vão ter que ir pro segundo canal ou parar de assistir a série, velho. Então, mano, é isso, aviso que eu já vou dar pra vocês. Vou dar uma paradinha. Não vai ser muito longa, acho que no máximo uma semana, mas pode ser até antes. Só preciso parar pra colocar a mente em ordem, dar uma descansada, porque... Desde que eu saí, eu tô de férias agora da escola e, mano, não consegui parar minha cabeça pra fazer nada. Só foco em canal, só foco em tudo, mano, tá ligado? Então, é isso, rapaz. Conto com o apoio de vocês. Espero que a gente volte, volte melhor. Cada vez melhor. Mas é isso, mano. Tem horas da nossa vida que a gente tem que dar um passo pra trás também pra poder dar dois passos pra frente, né, velho. Mas é isso. Tamo junto demais, rapaz. Deixa o seu likezão aí. É nóis. Me perdoe de coração, mas a gente vai voltar, demorou? É nóis. Valeu, balô e... Põe, rapaz. Au!